Banda a bomba, então! Cuidado com a bomba, deixa a bomba pra nós... Segura aí, balança, mas não cai. O irmão e ex-empresário da Ivete Sangalo tá internado, né, no hospital lá em Salvador. O que aconteceu, hein? Polito, o Jesus... Ele é o irmão mais velho da Ivete Sangalo, né, o Jesus Sangalo. É ex-empresário dela, lembra? Ele tá internado na UTI em Salvador. Ele chegou no hospital com infecção generalizada. Eita! O Jesus é aquele irmão grandão. Da Ivete, né? Acho que muita gente lembra. Ele fica mais nos bastidores, atrás das câmeras. E Jesus ainda não tem previsão de alta, viu? Ele tá com 53 anos. Eu imaginava que era mais, tá? É, né? Olha a escura dele ali, né? Parece, né? Parece o mais velho, né? Parece. Ele chegou, foi empresário da Ivete por 15 anos. Lembra que eles brigaram em 2001? A Ivete demitiu o irmão, suspeita de desvio de dinheiro. Nossa! Eu não lembrava disso não. Foi o maior rolo na época. Início dos anos 2000 lá. E de qualquer maneira, eles se reconciliaram depois, né? Ivete tem um carinho muito grande por ele. É uma família grande também, né? Sim. Eles se cuidam muito, um ao outro. Mas novo, né? É 53, né? Infecção generalizada. A gente tá na torcida aí. Nossa, gente. Pra que tudo se acalme. Que Jesus chegue a ser iluminado, né? Verdade. Ô! Cid.